Satanás pode cortar a tua folha, Satanás pode cortar os teus frutos, Satanás pode cortar até o tronco, mas escute uma coisa, a sua árvore tem raiz, a sua árvore tem raiz e ainda há esperança para a árvore que foi cortada, a água é o símbolo do Espírito, a árvore é o símbolo da humanidade e quando a água desce, a árvore cresce, a árvore reverdece, a árvore frutifica, Satanás quer ver você cortado, Satanás quer ver você morto, quer ver você enfermo, mas escute uma palavra de Deus para a sua vida, o seu ministério vai crescer, queira Satanás ou não, aleluia, sua família vai crescer, queira Satanás ou não, aleluia, escute com atenção esta palavra. Mais palmas para aquele que reina e que vive pelo século dos séculos, pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode glorificar, aleluia, glória a Jesus, oh aleluia. Aleluia, eu quero cumprimentar os irmãos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem recebe essa paz diga glória a Deus, quem recebe essa paz diga aleluia. Cumprime o seu irmão e a sua irmã e diga seja bem-vindo a casa do Senhor, diga para ele e para ela Jesus está na casa para abençoar a sua vida, aleluia, a sua casa e a sua família, quem crê que tem vitória de Jesus para a sua vida nesta tarde maravilhosa, aleluia. Quero meus queridos irmãos nesta hora, glória a Deus, convidar a cada um de vocês, nós estaremos lendo um texto bíblico, aleluia, para nós podermos meditar na santa e poderosa palavra do Senhor. Amados irmãos, Hebreus capítulo de número 9, aleluia, Hebreus 9 versículo de número 12 e logo vamos ler o versículo de número 24 que nos diz assim, nem por sangue nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, diga santuário, diga santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, diga redenção, versículo 24, porque Cristo não entrou em um santuário, ou um tabernáculo como esteja a tradução da sua bíblia, feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Presta bastante atenção, porém no mesmo céu, diga porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Deixa eu ver quem está armado, levante a palavra de Deus, deixa eu ver, deixa eu ver quem está armado, glória a Jesus. Quem ama a palavra de Deus, diga eu amo a palavra de Deus, diga eu amo a palavra de Deus. Olhe para o teu irmão e para a tua irmã e vê se ele está sem bíblia, vê se ele está sem bíblia e pergunta para ele e para ela assim, olha, aonde está a sua arma soldado? Soldado não pode estar na guerra e na batalha sem arma, amém? Quem está armado, deixa eu ver, deixa eu ver quem está armado. Levante as suas mãos e diga, ai poder no sangue de Jesus. Bem alto, diga, ai poder no sangue de Jesus. Uma vez mais igreja, levante as suas mãos e diga, ai poder no sangue de Jesus Cristo. Se você crê que há poder, desocupe as suas mãos e vamos glorificar, vamos exaltar, vamos engrandecer. É um minuto de palmas e de glória. Um minuto de palmas e de glória. Que lindo, que lindo igreja, que lindo igreja. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode glorificar. Adore, 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 adore. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero pregar subordinado ao tema, Jesus, o nosso parente remidor. Meus amados irmãos, segundo a lei de Deus, o homem jamais poderia vender a terra, a herança, a qual tinha nas palmas das suas mãos. Mas a Bíblia, meus amados irmãos, vai relatar que na pérdida da terra, a pessoa teria três formas de recuperá-la. A Bíblia vai relatar, meus queridos irmãos, que a primeira forma de resgatar a terra, seria através do jubileu. O jubileu era sete vezes sete contado, aleluia. E quando se completava um ano de consagração, aos cinquenta anos, então era jubileu. A trombeta era soprada sobre a terra e todos aqueles que eram escravo eram libertados. As pessoas, meus queridos irmãos, que tinha dívida, era perdoada. Os enfermos eram curados. Havia também uma segunda forma de recuperar a terra, quando o pobre ficara rico. E a terceira forma de recuperar a terra perdida, seria através de um parente remidor. Observa, meus queridos irmãos, que nós somos pó da terra. Nós fomos feitos do pó da terra. E quando Adão e Eva peca, eles estão fazendo nada mais e nada menos que vendendo a terra a qual Deus havia colocado nas suas mãos. Adão e Eva agora, eles vão se corromper, eles vão se pecar. Eles vão, meus queridos irmãos, entregar, aleluia, aquilo a qual Deus havia colocado nas suas mãos. Deus descia para cultuar com o homem. A vestimenta do homem era a glória de Deus. Mas agora, caindo ao pecado, meus queridos irmãos, vai existir na terra os espinhos. O leão começa a comer carne. E vemos, meus amados irmãos, as enfermidades entrando sobre a face da terra. O medo, a depressão, a angústia, a miséria. Mas em meio àquele caos, Jesus Cristo, meus amados irmãos, ele é revelado através de uma profecia dada pelo próprio Deus. Deus vai prometer que um vai nascer, aleluia, para salvar a humanidade. Jesus Cristo, o nosso parente remidor. Ele vai nascer, aleluia, Jesus, para perdoar, aleluia, os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário. Meu querido irmão e minha querida irmã, a nossa terra, a nossa vinha, diz a palavra de Deus, que é terra, aleluia, produtiva. Por que que Acabe? Por que que Jezabel estava de olho na terra? Estava de olho na vinha de Nabote? Porque a vinha, aleluia de Deus, é terra produtiva. É terra que produz. Você pode observar, a igreja é terra produtiva. Ela não para de produzir. Aleluia, a terra do Senhor, ela não para de produzir. Porque é herança de Deus, oh glória. Sabe por que, meu querido irmão e minha querida irmã, que a sua família produz? Porque é vinha de Deus, é terra de Deus. O seu ministério está crescendo. Aleluia, está frutificando, está produzindo. Porque é terra de Deus, é vinha de Deus. Jezabel, Acabe, sempre estará de olho na vinha do Senhor. Mas eu tenho a primeira palavra, a primeira mensagem de Deus para a sua vida. Aleluia, você que tem uma mão levante em nome de Jesus, para receber esta palavra, esta profecia bíblica. Meu querido irmão, minha querida irmã, cuidado com Acabe, cuidado com Jezabel. A sua terra é vinha, é herança do seu pai. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode, aleluia, glória a Deus, negociar. A sua vinha é herança, não venda a sua terra. Não venda a sua vinha, não venda a promessa de Deus na sua vida. Quem não vai vender, levante as suas mãos e glorifique ao Cordeiro. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode glorificar. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não se venda, não se corrompa, aleluia. A sua terra é terra produtiva, o seu ministério é ministério produtivo, aleluia. Sabe, aleluia, o que é que Satanás estava dizendo? Glória a Deus, quando a humanidade cai em pecado. Acabou a festa, acabou a comunhão, acabou as bênçãos. Meus amados irmãos, Satanás queria destruir, queria roubar, queria matar, toda a esperança da humanidade. Mas Deus deixou uma profecia. O Senhor deixou uma profecia. E o que me chama a atenção, que tem muitas pessoas que pensam que Deus é um velhinho. Que não gosta, aleluia, de festa. Com caráter forte e personalidade. Mas observando a palavra de Deus, nós vemos Deus começando a ordenar as festas, através da palavra de Deus. Porque a palavra em hebraico de festa, é moed. E moed significa encontro. Deus encontrava com a humanidade, todos os dias. Então Deus vai falar para a humanidade, aleluia, a festa não se acabou. Eu vou começar a ordenar festa no arraial. A ordenar festa em casa. A ordenar festa na família. Vai haver encontro. Vai haver comunhão. Aleluia. Quem crê? Quem crê que vai haver encontro? Quem crê que vai haver comunhão? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aleluia. Então Deus, ele vai se manifestar para Moisés, dizendo. Moisés, nós vamos fazer a Páscoa. Aleluia. A Páscoa, meus queridos irmãos. E as sete festas solemnes do Antigo Testamento. É simplesmente uma indicação que a comunhão iria voltar. Aleluia. Que o poder iria voltar. Que a glória iria voltar. Porque Deus enviaria o parente remidor. O parente remidor. O parente remidor. Então Deus vai falar para Moisés. Moisés, você vai matar o animal. E nas portas, você vai colocar a marca do sangue do cordeiro. Porque quando eu enviar o anjo da morte. Aleluia. O anjo da morte. Ele vai identificar a marca do sangue. E quando o anjo da morte chegar. Ele vai ter que passar por cima. Pé, saco. É passar por cima. Páscoa. É passar por cima. E quando o anjo da morte chegava. E via a marca do sangue. Ele tinha que respeitar. Ele não poderia tocar. Ele não poderia matar. Ai meu Deus, levante as suas mãos. Só aqueles que tem a marca do sangue. Só aqueles que tem a marca do cordeiro. Meu amado irmão e minha amada irmã. Para você que tem a marca do sangue. Escute com atenção. Não há arma forjada que vai prevalecer contra a sua vida. Não há calúnia. Aleluia. Que vai prevalecer contra a sua vida. Não há enfermidade. Não há crise. Não há pandemia. Mil vai cair ao teu lado. Dez vai cair. Aleluia. A sua direita. Como vemos a crise mundial. Mas quando o anjo da morte. Ele chega e vê um homem. Uma mulher. Cheio da graça. Cheio do poder. Cheio da unção. Cheio da glória. Ai ele olha. Ele vê a marca do sangue. Os demônios inferiores. Porque ai principados. Potestades. Hoste espiritual da maldade. Eles perguntam. E ai chefão. Vamos invadir a casa. E ai chefão. Vamos roubar. Vamos matar. Vamos destruir. Ai o principado tem que colocar a mão do bolso. Abaixar a cabeça. Ficar triste. Aleluia. E dizer. Nesta casa eu não posso entrar. Nesta casa eu não posso entrar. Nesta casa eu não posso entrar. Mas porque não pode entrar. É porque nesta casa. Tem uma marca. Que marca é essa? É a marca do sangue. 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 Irmãos. Você tem a marca. Do sangue de Jesus. Escute com atenção. Nesta tarde. Aleluia. A morte não tem poder contra ti. E Paulo perguntou para a morte. Aonde está o morte? A morte. O teu adião. Aí Paulo olha para o sepulcro e fala assim. E você é sepulcro. Aonde está sepulcro a tua vitória. Irmãos. A igreja. Ela avança pela marca. A igreja. Ela avança pelo poder. A igreja. Tem a marca do sangue. Escute com atenção. O deserto não vai parar a sua vida. Porque esta igreja. Tem a marca do cordeiro. A crise não vai parar. Aquilo que Deus tem para contigo. Porque você tem. A marca do cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. A enfermidade não vai te parar. Porque você tem. A marca do cordeiro. A marca do cordeiro. A marca do cordeiro. E Jesus Cristo. Ele não é somente. Aleluia. Oh glória. O nosso parente remidor. Ele também. Aleluia. Glória a Deus. É a nossa Páscoa. Oh glória. Ele é o nosso cordeiro. Ele é o nosso cordeiro. Ele é o nosso cordeiro que se fez. Sacrificou. O sumo sacerdote. Aleluia. Que se fez. Sacrifício. Pastor Kleber. Isso dá um nó na minha cabeça. Ao mesmo tempo que Jesus. É o sumo sacerdote. Ele é o cordeiro que se entrega. Pela humanidade. Há uma segunda festa. E essas festas se chama. Aleluia. Matissot. Que significa. Pães sem levaduras. Assim como Jesus. Ele é o nosso cordeiro. Pascual. Jesus. É o pão sem levadura. Jesus. É o pão sem pecado. Jesus. Aleluia. É por isso que Ele disse. Para o grão de trigo nascer. Ele tem que morrer. Mas não tem problema da morte. Porque depois da morte. Ao que esteja enterrado. Você não vê. Mas a semente está criando raízes. A semente está crescendo. Ali está os guardas. Vigiando do lado de fora. Mas o segredo. Não era vigiar do lado de fora. Aleluia. O segredo era vigiar do lado de dentro. Oh glória. Porque do lado de dentro. Jesus. Oh glória a Deus. Ele está crescendo. Ele está crescendo. Ele está crescendo. Ele está crescendo. Oh glória. Na cruz do calvário. Temos Jesus sem roupa. Mas na tumba. Temos a tumba. Aleluia. Com roupa. Porque quando Jesus morre. Na cruz do calvário. Ele está trazendo a tipologia. Aleluia. Eu estou morrendo. Porque eles ficaram sem roupa. Eles ficaram sem glória. Eles ficaram sem poder. Mas na tumba. Aleluia. Satanás vai ter que ver com seus próprios olhos. Ali estará a túnica. Ali estará a roupa. Ali estará a túnica. Ali deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem túnica. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem tem presença. Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está vestido. Aleluia de Cristo. E revestido. Do Espírito Santo. A terceira festa. Ordenada. É o picurim. Que significa. Primícias. Observa meus queridos irmãos. Que Jesus Cristo. Ele é o primeiro. Ele é o primogênito do Pai. Ele é o unigênito dos mortos. Jesus é a nossa primícia. Tu sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava trazendo. A revelação do próprio Jesus Cristo. Através das festas. Observa que Jesus. Como as nossas primícias. Aleluia. Ele é o primogênito dos mortos. Ai meus queridos irmãos. Dentro da festa de primavera. Uma quarta festa. Que se chama. Meus amados irmãos. Sabaote. Que é a festa do Pentecostes. Aleluia. Essas quatro primeiras festas. São as festas da primavera. Da primavera. Quando a igreja. Aleluia. Recebeu o Espírito Santo. Foi nas festas de Pentecostes. A igreja foi cheia do poder. A igreja foi cheia da glória. Porque no antigo testamento. Adão. Meus queridos irmãos. Aleluia. Adão. Ele está com vida. Aleluia. E cai morto. E Jesus na cruz do Calvário. Está morto. E traz. Adão com a árvore viva. Ele traz a morte. Mas Jesus com a cruz do Calvário. Nos seus ombros. Sobe. E traz vida. E traz vida. E traz vida. Para a igreja. Deixa eu ver quem ama Jesus. Deixa eu ver. Aleluia. Deixa eu ver quem ama Jesus. Quem ama o seu parente remidora. Quem ama o seu parente remidora. Quem ama o seu parente remidora. Adore ao Cordeiro de Deus. Adore ao Cordeiro de Deus. A quinta festa era conhecida como a festa das trombetas. A sexta festa era o Iankipur. A expiação. E a sétima e última festa era a Sucote. A festa dos tabernáculos. E podemos encontrar meus amados irmãos. Uma divisão de festas. No Antigo Testamento. E no Novo Testamento. De Primavera e de Outono. Observa que a Primavera. Jesus Cristo. É crucificado na Páscoa. Jesus Cristo. É sepultado. Aleluia. Nos pães sem levaduras. Jesus Cristo. Ele ressuscita. Na festa das primícias. E cinquenta dias depois. E cinquenta dias depois. E cinquenta dias depois. O Espírito de Deus. O Espírito de poder. O Espírito da revelação. O Espírito da profecia. O Espírito que levanta. Que cura. Que restaura. Que traz poder. Que traz glória. Ele vai descender. Sobre a igreja. Sobre a igreja. Sobre a igreja. Sobre a igreja. O que é isso pastor? É primavera. Levante as suas mãos. Aleluia. Levante as suas mãos. Chegou a primavera na sua vida. Chegou a primavera na sua casa. Chegou a primavera na sua família. Aleluia. A sua família. Vai frutificar. Por que pastor? Porque a sua família é árvore. O seu ministério é árvore. Você é árvore. E toda árvore que não dá bom fruto. É cortada e jogada no fogo. Mas escute uma coisa. Quando a água cai sobre a árvore. Ela cresce. Os ramos se expandem. E os frutos são alcançados em línguas. Em tribos. E em nações. Satanás pode cortar a tua folha. Satanás pode cortar os teus frutos. Satanás pode cortar até o tronco. Mas escute uma coisa. A sua árvore tem raiz. A sua árvore tem raiz. Ei meu querido irmão. E minha querida irmã. A sua árvore tem raiz. E ainda há esperança. Para a árvore que foi cortada. A água é o símbolo do espírito. A árvore é o símbolo da humanidade. E quando a água desce. A árvore cresce. A árvore reverdece. A árvore frutifica. Diga para o teu irmão como profeta. Cara fechada. Diga para ele. Satanás quer ver você cortado. Satanás quer ver você morto. Quer ver você enfermo. Mas escute uma palavra de Deus para a sua vida. O seu ministério vai crescer. Queira Satanás ou não. Aleluia. Sua família vai crescer. Queira Satanás ou não. Aleluia. Escute com atenção esta palavra. Quando descender as águas. Quando a água descende. É para subir. A água. Símbolo do espírito subiu. Arca. Símbolo da igreja. Quando o espírito descer. A arca sobe. Quando o espírito descer. A arca sobe. Quando o espírito descer. A arca sobe. O seu projeto não está falido. A sua casa não está falida. O seu ministério não está. É mentira de Satanás. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. É primavera. É primavera. Essa diretoria vai crescer. No nome de Jesus. Obreiros da igreja. Pentecostal. Deus e amor. Vai crescer. Em nome de Jesus. Você que está aí na internet. Você que está no Facebook. Você que está aí no aplicativo. A sua vida vai crescer. O seu chamado vai crescer. Deus vai fazer. É primavera. É primavera. É primavera. É primavera. Adore. 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 Só quem está frutificando. Só quem está frutificando. Adore. Só quem está frutificando. Adore. Agora. Aí meus queridos irmãos. Três festas. Que tem que se concluir. Essas três festas. É conhecida. Como as trombetas. Quando a trombeta tocar. A igreja será arrebatada. Mas tem também o Iankipur. Que é a festa da expiação. Porque quando a igreja for arrebatada. Os mortos em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Orienta. Calabaxá. E nós outros que estamos vivos. Seremos transformados. Olha pastores. Que coisa tremenda. Um abrir. E fechar de olhos. Vai ser tudo muito rápido. Mas ao mesmo tempo. Que é muito rápido. Vários acontecimentos. Vários acontecimentos. Você nem vê. Os teus olhos piscarem. Mas quando os seus olhos pisca. Aleluia. Glória a Deus. Observa a quantidade. De acontecimentos. Os mortos em Cristo. Estão ressuscitando primeiro. Nós seremos. Aleluia. Arrebatados. Nós seremos. Transformados. Receberemos um corpo. Incorruptível. Aleluia. Imortal. Que não vai pecar. Nunca. Jamais. Contra o Deus. De Israel. E a última festa. É a festa dos tabernáculos. Aleluia. Porque o povo. Realizava a festa dos tabernáculos. No meio de um deserto. Em barracas. Para lembrar. Que eles estavam sendo prosperados. Abençoados. Mas que um dia. Um dia passado. Dentro do Egito. Eles viveram a amargura. Eles viveram a depressão. Eles viveram. Aleluia. A angústia. Então. Eles estavam ali. Eles estavam ali. Na festa do tabernáculo. Lembrando. Hoje eu tenho vida. Mas um dia eu estava morto no Egito. Hoje eu sou abençoado. Mas um dia eu estava na miséria no Egito. Eu acho. Aleluia. Que de vez em quando. Deus tem que montar uma tenda para um crente. Para ele lembrar. Aleluia. Do seu passado. Das suas raízes. Da onde Deus te tirou. Hoje você está em Jerusalém. Mas lembra de uma coisa. Meu irmão e minha irmã. Você era do Egito. Deus te resgatou do Egito. Deus te curou do Egito. Deus te libertou do Egito. E da mão de faraó. Agora nós somos de Jerusalém. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Eu enxergo um pouquinho de longe. Aleluia. Mas dá um sinal aí para me ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver os moradores de Jerusalém. Deixa eu ver os moradores de Jerusalém. Deixa eu ver os moradores de Jerusalém. Deixa eu ver quem vai subir. Deixa eu ver quem será arrebatado. Deixa eu ver quem vai para a glória. Já tem pessoas chorando. Já tem pessoas se colocando de pé. Já tem pessoas. Aleluia. Recebendo o poder de Deus. Porque isso se chama. O poder da palavra. E do sangue de Jesus. Sabe por quê? Que nós vamos para o taberáculo. Por causa do sangue. Sabe por que nós temos vida? Por causa do sangue. Sabe por que há menos traficantes no mundo? Por causa do sangue. Sabe por que há menos prostituta no mundo? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Por causa do sangue. Por causa do sangue do cordeiro. Hebreus capítulo 9. Está falando do sumo sacerdote. Não do sacerdote. Do sumo sacerdote. Para você entender a diferença do sacerdote e do sumo sacerdote. É que o sacerdote. Eles tinham a mesma consagração. Um exemplo. O sacerdote ia ser levantado. O sumo sacerdote Arão. Ele deveria de ungir. A orelha direita do sumo sacerdote. Com o sangue do animal. E quando aquele sacerdote. Era ungido na orelha. O sumo sacerdote Arão dizia. Você está pronto e preparado. Para escutar a voz de Deus. Porque tem muitas pessoas que falam. Eu sou profeta. Eu sou sacerdote. Mas não sabe escutar a voz do seu pastor. É rebelde. Aleluia. Então você não está preparado para a consagração. Meu irmão. Aquele que está preparado para a consagração. É aquele que escuta a voz do bom pastor. Senhor, aleluia. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Ouvir, aleluia. A voz de Deus. E os líderes da igreja. Porque hoje em dia. Deus fala com a igreja. Aí vem o irmãozinho e fala assim. Não, Deus falou comigo de outra forma. Mas isso é contra os padrões bíblicos. Porque escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Esmirna. Escreve ao anjo. Irmãos, Deus fala com o anjo. Deus fala com a autoridade. E muitas das vezes Deus está falando com a autoridade. E o rebelde está falando. Não, Deus falou comigo ao contrário. Aleluia. A segunda parte da consagração. Era feita no dedo polegar. E depois que era ungido com sangue a orelha. Era ungido, aleluia. O polegar direito do sumo sacerdote. Ele pegava a Torá. Torá significa instruções de Deus. Quando pegava a Torá na palma das mãos. Ele deveria de levantar. Aleluia. A Torá e dizer. Eu não somente estou preparado para escutar. A voz de Deus e dos meus líderes. Como também eu estou preparado. Aleluia. Para manejar a espada. A lei de Deus. Por que no polegar? Porque a palavra de Deus é a identidade do crente. E tem muitas pessoas perdendo a sua identidade. Quantas pessoas que já perderam a sua identidade. Quantas pessoas meus amados irmãos. Que já não meditam mais na palavra de Deus. E a palavra de Deus dá um mandamento. Escudriais as escrituras. Porque nela. Há palavras de vida eterna. A palavra de Deus é viva. E eficaz. Mas cortante que a espada de dois fios. Ela entra. Penetra. No profundo. Profundo. Da alma. E do espírito. Aonde a ciência não entra. A palavra de Deus entra. Aonde meus amados irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Há deviação. Cartomancia. E todos os males não entram. A palavra de Deus entra. E ela é apta para discernir. As intenções do coração. Jesus Cristo disse. Que aquele que lê. Aquele que obedece esta palavra. Há de vir ventos. Há de vir chuvas. Há de golpear contra a casa. Mas a casa não vai cair. Porque está fundada. Na rocha. Na rocha. Na rocha. O sangue era posto sobre os pés. Orelha. Dedo. E pés. Quando a consagração era feita nos pés. O sumo sacerdote corria a mão. Do sacerdote. E lhe dizia. A partir de hoje. Você está preparado para ouvir. Você está preparado para pregar. Para instruir. Na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala. Que os levitas. Eram maestros. Instrutores. Da lei de Deus. Você está preparado para ouvir. A Deus. Você está preparado. Para pregar. A palavra de Deus. Então você também está preparado. Para andar com Deus. Para andar com Deus. O sangue nos pés. Era o símbolo. De andar com Deus. E quando era ungido. Orelha. Dedo. E pés. O sumo sacerdote. Arão. Expandia. O sangue no altar. Sabe escutar. Tem identidade. Está preparado para andar com Deus. Porque tem vida no altar. Porque tem vida no altar. Porque tem vida no altar. Deixa eu ver quem tem vida. Deixa eu ver quem tem vida. Deixa eu ver quem tem vida. Sangue na Bíblia é vida. Aleluia. Deus é Deus de vida e não de mortos. A igreja está viva por causa do sangue. A igreja está viva por causa do sangue. A igreja. Deus dá a instrução das festas. E Deus fala assim. Moisés. Eu vou te dar uma segunda instrução. Moisés ele sobe ao monte. E a Bíblia calata que ele está no primeiro dia. Ele passa ao segundo dia. Terceiro dia tudo está normal. Quarto dia tudo está normal. Quinto dia tudo está normal. Sexto dia tudo está normal. Mas ao sétimo dia. Que manifesta a perfeição de Deus. O sacrifício está subindo. O sacrifício está subindo. Mas o sacrifício sobe para os céus. E é perfume agradável. As narinas de Deus. Todo sacrifício é recebido em cima. Mas de repente Deus faz assim. Sete dias de jejum. Sete dias de oração. Sete dias de consagração. E a Bíblia diz que quando Deus quer passear. Ele chama os querubins. Que é a estrutura do trono de Deus. E montou num querubim e voou. Quando Deus desce para voar. Ele voa com os querubins. Imagina Deus falando assim. Prepara a carruagem que nós vamos descer. Vamos descer para onde? Vamos descer porque tem um homem doido lá em cima do monte. Tem um homem doido lá em cima do monte. E ele está lá tem sete dias orando e jejuando. E esse sacrifício Deus. Você não vai receber em cima? Aí ele fala assim. Não. Moisés está fazendo algo diferente. Eu vou fazer algo diferente na vida de Moisés. Esse sacrifício. Eu não vou receber em cima. Eu vou receber embaixo. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. E a glória de Deus. E a chequená de Deus. E o poder de Deus. Começou a cobrir. Ao sétimo dia. O monte Sinaí. Ai trovões. Ai relâmpagos. Deus está falando. Face a face com Moisés. Aí Deus leva Moisés. Como próprio sacrifício. Aí Moisés começa a subir. Olha que coisa tremenda. A consagração faz Deus descer. Mas também faz a igreja subir. Quando a igreja consagra. Quando a igreja ora. Nós subimos na revelação. Nós subimos na comunhão. Nós subimos na intimidade. Para com Deus. E Deus leva Moisés. Moisés e começa a subir. Passa o primeiro céu. O céu das nuvens. Passa o segundo céu. O céu. Aleluia. Aonde está. Onde está. Os astros. O sol. A lua. As estrelas. Aí ele vai entrar. Dentro do terceiro céu. Aonde Deus está sentado. E um alto e sublime trono. De repente. Meus queridos irmãos. Deus abre a visão de Moisés. E Moisés vê o que acabamos de ler. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo. Ele se apresentou. Em um tabernáculo. Mas não feito de mão de homens. Mas um tabernáculo no céu. E Moisés teve a visão deste tabernáculo. Quando Moisés vê o tabernáculo dos céus. Ele fala assim. Deus. Eu tenho que fazer isso na terra. Aí Deus fala assim. Moisés vai fazer. Mas não se preocupe. Tem um homem que eu já. Mandei o espírito da sabedoria. Da ciência e da inteligência. Ele vai executar a obra. Eu vou dar sabedoria sobre a madeira. Eu vou dar sabedoria sobre o cobre. Eu vou dar sabedoria sobre o ouro. Aleluia. Eu vou dar sabedoria. Quem é? Bezaliel. Mas quem é esse homem? Não conheço. Não importa. Você não conhece. Mas eu conheço Moisés. Tem pessoas aqui. Talvez você fale assim. Pastor. Mas a diretoria não me conhece. Não se preocupe. Deus te conhece. Mas pastor. Aleluia. Como que eu vou conseguir chegar. Se eu não conheço ninguém. Não importa irmão e minha irmã. Você conhece a Deus. E sabe o que Deus falou para Moisés? Eu já preparei um homem. Aleluia. Agora imagina Moisés chegando no arraial. E falando assim. Quem é Bezaliel? Vamos buscar. Vamos buscar. O nome de Renan. O homem que Deus usou para abrir o mar. Para destruir. Aleluia. A força de faraó. Muitas pessoas dizem. Que o primeiro império a governar o mundo. Foi Babilônia. Pero a Bíblia relata. Que o primeiro império a dominar o mundo. Aleluia. Foi o Egito. Com os reis egípcios. Destruído por Deus. Através de um homem chamado Moisés. O homem. Aleluia. Que venceu o primeiro império. O homem que tocava o mar. E o mar se abria. O homem que sobreviveu no deserto. Aleluia. Aonde o calor do deserto não matava. O frio do deserto não matava. Aonde não havia padaria. Supermercado. Mas o maná descia do céu todo dia. Aleluia. A roupa se multiplicava do corpo. Ele está assim no meio do arraial. Cadê Bezaliel? Cadê Bezaliel? Aonde está Bezaliel? Tem uma mão para levantar. Eu tenho uma profecia para a sua vida. Eu não sei aonde você mora. Eu não sei quem é o seu pastor. Eu não sei qual é. Aleluia. Glória a Deus. As suas capacidades. Mas Deus está te capacitando neste culto. Vai haver uma virada de cativério no seu ministério. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Eu não sei quem. Eu não sei aonde. Mas Deus vai chamar uma pessoa. Aleluia. Conhecida. Representada por Ele na terra. Eu não sei se vai ser um diácono. Um presbítero. Eu não sei se vai ser um evangelista. Um sacerdote. Um missioneiro. Mas Deus vai mandar alguém te chamar. Pelo teu nome. Pelo teu nome. Pelo teu nome. Deixa eu correr e concluir essa mensagem. Presta bastante atenção. O tabernáculo. O tabernáculo. Ele era construído. Ele foi formado em três partes. Átrio. Lugar santo. E lugar santíssimo. Tinha três portas. A primeira porta era a porta do caminho. A segunda porta era a porta da verdade. E a terceira porta. Que entrava ao lugar santíssimo. Era a porta da vida. Aonde estava a arca da aliança. Com as tábuas das leis. O cajado de arão que floresceu no deserto. E o pote de maná. Aonde a glória de Deus se resplandecia. Então. O sacerdote. Tinha um limite. O sumo sacerdote. Entrava dentro do lugar santíssimo. Uma vez por ano. Na festa de Anquipur. Da purificação. O sacerdote oferecia o sacrifício. E se o sacrifício for aceito. Ia haver meus queridos irmãos. Aleluia. Um ano de providência. Um ano de vitória. Um ano de poder de Deus se manifestando. Porque quando o sacrifício era aceito. A glória de Deus descia sobre o tabernáculo. Quando Zacarias foi oferecer o sacrifício. Aonde o povo adorava. A Bíblia relata do lado de fora. Diga comigo. Do lado de fora. Mais forte. Do lado de fora. Mais forte. Do lado de fora. Do lado de fora. Agora eu te faço uma pergunta. O que é que você está fazendo do lado de dentro? Jesus Cristo nos fez. Reis. E sumos sacerdotes. O véu se abriu. E agora nós temos. A passagem livre para dentro do tabernáculo. Antes o povo adorava do lado de fora. Mas hoje o povo adora do lado de dentro. Hoje você é um sumo sacerdote. E pode passear pelo tabernáculo. Ei meu querido irmão. E minha querida irmã. Você tem acesso para o pátio. Você tem acesso para o lugar santo. Mas você também tem acesso ao lugar santíssimo. Que é o altar da casa do Senhor. Jesus Cristo. O nosso parente remidor. Nós podemos ver ele de forma clara. Tipologicamente. No livro de Ruth. Porque no livro de Ruth. Boaz. Ou Boaz. Como você queira chamar. Ele redimiu a Ruth. Mas Jesus Cristo. O nosso parente remidor. Ele redimiu. A igreja de Cristo. Boaz. Que tirou. A pobreza de Ruth. E Jesus Cristo. Aleluia. Ele arrancou toda a miséria. E nos abençoou. Com toda a sorte de bênçãos. Espirituais. E materiais. Louvado seja o nome do Senhor. Ruth saiu de Moab. Terra maldita. E foi para Belém. A igreja saiu do Egito. E está sentada. Em Jerusalém. Onde o Deus Todo-Poderoso. Reina. E vive. Agora o mais lindo da história de Ruth. É que Ruth estava sentada. Deitada. Postrada. Ao pé. Aos pés de Boaz. Boaz. Sabe o que significa Boaz? Dono de todas as coisas. Ruth estava deitada nos pés. Postrada nos pés. De Boaz. E eis aqui. A igreja. Postrada. Nos pés. De Cristo. Nos pés. De Cristo. Nos pés. De Cristo. Nos pés. De Cristo. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Nasceu para desfazer as obras do diabo. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Quando Ele está na cruz. Ele fala. Satanás. Abra os seus ouvidos. E escute esta palavra. Consumado está. Consumado está. Consumado está. Fique de pé em nome de Jesus. Irmãos. Há muitas pessoas que falam. Que Jesus desceu. Verdadeiramente Ele desceu. Mas antes de descer. Jesus subiu. A Bíblia relata em várias partes. Que antes de Ele descer. Ele subiu. Porque Ele precisava. Como revela Hebreus 9. Atravessar o santuário. Para entregar o sacrifício. Nas mãos de Deus. Então Jesus. Ele morre na cruz do Calvário. E a Bíblia relata em Hebreus 9. Que Ele vai subir. Ao tabernáculo. Para apresentar o sacrifício. O sangue. Ele vai apresentar o sangue. Perante a Deus. E vai dizer. Deus. Meu papai querido. Está consumado. Eu já paguei tudo. Deus. Vai coroar a Jesus. Aleluia. Revela Apocalipse. Com muitas coroas. Jesus foi coroado. Com muitas coroas. Aleluia. E lhe foi dado o nome. Sobre todos os nomes. Aonde todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que Jesus Cristo. É o Senhor. A Nás vai confessar. Aleluia. Os sacerdotes vão confessar. Os escribas vão confessar. Os fariseus. Os saduseus. Os escribas. Aquele que ultrapassaram colas. Todos confessarão. E todos se dobrarão perante a Deus. Jesus Cristo. O Filho de Deus. Aramachai. Aramachuribicalabachai. Aramachuribicalabachai. E o mais lindo de todas as coisas. É que a primeira vinda de Jesus. O arrebatamento não é a segunda vinda de Jesus. Jesus está nas nuvens. Não é Jesus que desce. É a igreja que sobe. Na primeira vinda de Jesus. Ele vem como cordeiro. O que significa cordeiro? Misericórdia. Mas o mais lindo. Mateus 25. Ele volta com poder e grande glória. Mas agora ele não volta como cordeiro. Já não é mais misericórdia. Agora é justiça. O que é justiça? O leão. O leão. O leão. Eis aí o bramido. Do leão. Da tribo. De Judá. De Judá. De Judá. Da primeira vez ele nasceu no meio do pasto. Em uma manjedoura. Mas da segunda vez ele vem montado em um cavalo. Na sua cabeça tem muitas diademas. Tem muitas coroas. A sua roupa é branca como a neve. As dos seus olhos saem chamas de fogo. Da sua boca saem uma espada aguda. E nos seus músculos. Na sua coxa. Tem escrito o nome. Aleluia. E esse nome está escrito. Que ele é rei. Ele é rei. Levante as suas mãos e fala assim. Ele é rei. Diga ele é rei. Fala assim bem alto. O meu pai é rei. Diga. Fala meu pai é rei. O meu papai é rei. Diga. O meu papai é rei. Então se o seu pai é rei. Olha para o teu irmão e fala assim. Olha. Você é meu irmão. Você é da mesma família. O seu pai é rei. O que que você é? O que que você é? Diga assim. Eu não sou qualquer coisa. Diga. Eu sou um príncipe de Deus. Eu sou uma princesa de Deus. Aonde estão os príncipes? Aonde estão as princesas? Agora eu imagino Jesus. Falando para Deus. Deus. Tudo certo. Tudo correto. Eu vou ali fazer um acerto de contas. Agora sim. Agora ele desce. João está chorando. E ele fala assim. João. Para de chorar João. Não chores mais João. Porque olha aqui João. Eu já venci. Eu já venci a Satanás. Eu já venci a antiga serpente. E eu tenho nas minhas mãos. A chave da morte. A chave do inferno. A chave da morte. A chave do inferno. Eu tenho nas minhas mãos. João. A cabeça de Satanás já foi pisada. A cabeça de Satanás já foi aplastada pelos meus pés. Aí Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ninguém vai dar glória? Ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Levante o dedo assim bem alto. Levante o dedo. Levante o dedo. Levante. Levante bem alto. Coloca no narizinho do irmão que está do seu lado e fala assim. A tumba ficou vazia. Diga para ele. Fala. A tumba ficou vazia. Diga. Fala para ele e para ela. A tumba ficou vazia. A tumba ficou vazia. A tumba ficou vazia. E o anjo disse. Bradou em grande a voz. Ei mulher. Porque busca. Entre os mortos. Aquele que vive. 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 O seu ministério. Ele vai sobreviver. A sua família. Irá sobreviver. Aleluia. A sua saúde. Segue sobrevivendo. Sabe por quê? Porque ele vive. O seu parente remidor ele vive. O seu parente remidor ele vive. O seu parente remidor ele vive. Levante as suas mãos e adore ao Cordeiro. Eu quero convidar nessa hora. Aproveitando esta unção. Esta glória. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Tem pessoas aqui no meio de nós. Talvez você vendeu a terra. E quando Adão vende a terra. Vem a tristeza. Vem a miséria. Vem os problemas. Mas Jesus já recuperou a terra perdida. E ele está te chamando para você aceitar o seu nome. E voltar a restaurar a paz. O gozo. A glória de Deus na sua vida. Você que quer aceitar a Jesus. Levante as suas mãos agora. Aleluia. Porque eu quero fazer uma oração a favor da sua vida. Talvez você está afastado da presença do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nesta hora. Aleluia. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai dar vida. O Senhor vai trazer paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Aleluia. Aonde está o primeiro guerreiro? A primeira guerreira que quer aceitar a Jesus. Que quer reconciliar com Cristo. Só levante as suas mãos. Aleluia. E eu vou orar a favor da sua vida. Eu quero orar a favor da sua vida nesta tarde. Pastor, eu quero. Já basta já. Basta de sofrimento. Basta de derrota. Basta de ruína. Deus vai escrever uma nova história. Aqui está o primeiro valente. Aqui está o primeiro valente. Aonde está o segundo? Lá está vindo o segundo. Olha que lindo. Tem festa no céu e tem festa no templo da glória de Deus. Tem festa nos céus e tem festa no templo da glória de Deus. Olha o segundo guerreiro aí. Cadê o terceiro? Deixa eu ver. Cadê o terceiro? Aonde está o terceiro? Aonde está o terceiro? Aonde está o terceiro? Aleluia. Aonde estão as mulheres valentes? Olha, ali está vindo duas valentes. Eita glória. Olha lá. Está vindo mais almas. Aleluia. Igreja, fique de pé. Estamos em guerra, em batalha. Esse é o momento mais importante do mundo. Olha aqui mais um guerreiro chegando. Meu Deus, que lindo. Aleluia. Venha rápido, meu irmão. Venha rápido, minha irmã. Venha rápido. Eu receber a bênção e a vitória. Deus vai escrever uma nova história na sua vida. Enquanto os irmãos e as irmãs vão se aproximando. Eu quero orar. Glória a Deus. Com essas pessoas. Aqui com essas almas que vão entregar sua alma, sua vida. Olha ali aquele jovem que já está chegando. Oh, glória. Quem tem glória para Jesus aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem está feliz com Jesus. Eu estou muito feliz com Jesus. Porque Ele é o meu parente remidor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Levante as suas mãos. E faça a confissão de fé. Diga, Senhor, meu Deus e meu Pai. Perdoe os meus pecados. Diga, Senhor Jesus. Eu te aceito. Como o único e suficiente Salvador. Guarda a minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. E sela com teu sangue. Você que está reconciliando. Diga, Senhor, eis-me aqui de volta. Como filho pródigo. E o mais lindo que quando o filho pródigo volta. O Pai abraça. Porque o abraço simboliza proteção. O Pai beija. Porque o beijo simboliza amor. O Pai dá aliança. Porque, aleluia. Mostrando que a aliança. Não estava quebrada e perdida. Restauração de ministério. De família. E ele coloca vestimentas novas. Sapatilhas nos pés dizendo. Você não vai voltar mais a cair. Aí ele conclui dizendo. Mata o bezerro semado. Que vamos comer. E fazer festa. Glória a Deus. Vocês que são daqui. Da sede mundial. Pastor Milton. Com todo o corpo de obreiro. Vai dar o seguimento. As obreiras agora. Vai dar todo o apoio para vocês. Amém? Talvez você é de uma cidade vizinha. Aleluia. Ou é de outro bairro. Você vai buscar lá. O seu pastor da igreja pentecostal. Deus e amor. Na verdade. Pastor Antônio Osmar. E ele vai dar todas as instruções. Necessária. Para vocês. Amém? Olha. As obreiras vai levar. Olha quantas almas. Quantos podem adorar a Deus. Quantos podem. Olha quantas almas. No templo da glória de Deus. Se rendendo aos pés do Senhor. Amém?